Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a dica de hoje é essa maionese mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse um like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saborosa vamos lá então gente voltamos com mais um vídeo e vamos fazer uma maionese com apenas dois ingredientes não vai ser preciso a gente usar o óleo vamos colocar uma caixinha de creme de leite e aqui eu cozinhei quatro ovos tá aqui está a gente vai cortar esses ovos aqui cortamos agora vamos transferir para o nosso liquidificador é muito fácil é muito rápido esse molho de maionese caseira vamos lá aqui está o nosso liquidificador vamos colocar os nossos ovos aqui dentro a gente cortou tudo né para ficar bem melhor para bater bem colocamos aqui os nossos ovos vamos colocar o nosso creme de leite é uma caixinha de creme de leite agora vamos bater vamos bater e irei mostrar a consistência olha como como ficou olha aí ó bem consistente agora a gente vai colocar uns temperinhos para não ficar tão sem graça vamos lá então gente eu vou colocar um dentinho de alho sal a gosto e aqui eu tenho salsinha a gosto e aqui eu tenho salsinha a gosto e aqui eu tenho salsinha a gosto vamos lá colocar a nossa salsinha aqui dentro a gente quer um temperinho a mais né quero ela bem verdinha vamos bater vou colocar o meu sal e o nosso dentinho de alho vamos bater novamente e está pronto vamos colocar no refratário aqui tem um refratário vamos passar olha gente a cremosidade olha gente ficou muito lindo muito lindo mesmo rendeu bastante e olha a belezura sem óleo uma maionese caseira super rendeu olha gente como é que ficou a nossa maionese caseira com apenas dois ingredientes a gente colocou quatro ovos cozidos com creme de leite e simplesmente bateu a gente usou uns temperinhos para dar um sabor agora a gente vai experimentar vamos lá então aqui eu tenho um pãozinho e a gente vai colocar nossa maionese ou nosso creme né caseiro a gente está com uma cara muito bonita olha isso aqui ó ficou bem verdinho bem como eu queria mesmo deixa eu ver aqui e aí a gente é muito bom olha a belezura não fica com sabor de ovo já vou falando olha aqui ó e então meus amores eu espero que vocês têm gostado se você gostou deixa aquele joinha então um beijo e até o próximo vídeo olha aí fui e aí